Música Soi, presta aí Vitor, uma medalha aí Vou encerrar esse programa aqui com as medalhas no peito Isso, mata a vontade Mata a vontade Eu não consigo ganhar medalha nenhuma jogando futebol Aí ó Vitor, sucesso pra você Tomara que você consiga realmente ir pro time principal do Santos Tá bom Vitor? Obrigado Vitor Vitor, campeão da Copa São Paulo É, vem aí Neto Lóquio, boca larga Fiquei bonito, hein? Aliás, bonito eu já sou, fiquei mais bonito, não é verdade? Música